A CIDADE NO BRASIL E você cresceu bom, maravilhoso Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou Mas em algum ponto desse percurso, você mudou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar Como uma sombra É, eu vou dizer uma coisa que você já sabe O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo, é um lugar cruel Que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar Você, eu, ninguém Vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição pra apanhar E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela Ou de quem seja Só covardes fazem isso e você não é covarde Você é melhor do que isso Eu sempre vou amar você acima de tudo Aconteça o que acontecer Você é meu filho, é meu sangue Você é a melhor coisa da minha vida Mas se você não acreditar em você mesmo Nunca vai ter uma vida Ei, sabe que dia é hoje? Sei E qual é? É sábado E você sabe o que você faz hoje? Sei O que? Basquete Você quer jogar basquete? Quero Tá legal, então depois vamos vender uns câncer de densidade óssea O que você acha? Quer fazer isso? Não Viu, pai? Eu sou profissional Opa Eu sou profissional Oh, muito bom, hein? É, eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era É assim que as coisas são E eu era abaixo da média No basquete Provavelmente você também não será lá Essas coisas, então Você Você vai ser bom em muitas coisas Mas não em basquete Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom Tá bom? Então vai lá, manda Ei Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Está bem? Está bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer alguma coisa, corre atrás. Ponto. Olhem a sua volta. Na sétima cavalaria, temos um capitão da Ucrânia. Outro, em Porto Rico. Temos japoneses, chineses, negros, hispânicos, índios, xerox, judeus e cristãos. Todos americanos. E aqui nos Estados Unidos, alguns homens, em suas unidades, podem perceber a discriminação por causa de raça ou gré. Mas para vocês e para mim, tudo isso acabou. Estamos seguindo para o vale da sombra da morte. Onde vocês cuidarão do homem ao seu lado, como ele cuidará de vocês. E não se preocuparão com a cor dele ou com o nome que ele dá a Deus. Estamos deixando nossas casas? Nós vamos para a casa que sempre devíamos ter. Então vamos entender a situação. Vamos para o combate contra um inimigo duro e determinado. Eu não posso prometer que vou trazer todos vivos para casa. Mas uma coisa eu juro diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso que quando formos para o combate eu serei o primeiro a pôr os pés em campo e serei o último a sair não deixarei ninguém para trás. Morto ou vivo voltaremos juntos para casa e que Deus me ajude. e que Deus me ajude. E que Deus me ajude. E que Deus te ame, que Deus me ajude. Amém